Rangel, bom dia, obrigada por atender o nosso chamado aqui nessa segundona pra gente poder orientar essas pessoas, né? Porque muita gente deve estar se perguntando, e agora o que fazer? Não dá pra ficar de mal com a Receita, né? É, bom dia, bom dia a todos. É verdade, a Receita Federal, ela já pagou o último lote da Declaração do Imposto de Renda agora, dia 30 do 9. Então, quem não recebeu, tem que ficar atento, alguma coisa ocorreu. Provavelmente caiu na malha fina. E a malha fina, ela pode trazer vários prejuízos pra pessoa, né? A pessoa pode ficar com seu CPF pendente de regularização, pode também, pode ser que a Receita Federal te dê um alto de infração. Então, o ideal é regularizar antes. Não só quem restituiu, pode ter caído na malha, quem tem restituição pode ter caído na malha fina. Como também tem quem tem imposto a pagar. Porque muita gente paga o imposto e entende que a declaração já está tudo certo, que ela já entrou. E pode ser que também esteja na malha fina. Hoje existem vários tipos de malha fina. A principal delas é por erro. Você pode ter feito a declaração e esquecido de lançar algum rendimento ou lançou alguma despesa ali que a Receita Federal está contestando. Então, o ideal agora é consultar, procurar um contador pra que possa consultar se a sua declaração caiu na malha fina ou não. Lembrando novamente, o último lote já foi pago. Então, agora é buscar a informação pra saber se você está lá ou não na malha fina. E aí, pra pessoa que não sabe, né? Às vezes tem gente que fala, ah, eu não sei se eu caí, se eu não caí. Tem que conferir naquela conta que a pessoa informa, né? Pra poder entrar a declaração. A restituição. É, exatamente. Se o dinheiro não entrou na conta que você informou na declaração, provavelmente, se tem restituição, você está na malha fina. Uma outra forma de consultar é ir entrar no portal da Receita Federal, no portal do ECAQ, da Receita, e ir lá consultar em declarações. Então, as declarações que estão na malha fina, elas vão aparecer lá como declarações com pendência. Daí, você clica na pendência, vai aparecer o que ocorreu pra que aquela declaração fosse pra malha fina. Você tem a oportunidade de regularizar, se você entende que ficou alguma coisa errada. Então, você pode retificar a sua própria declaração. Então, se a Receita Federal está solicitando mais documentos, você pode entrar no processo digital, lá da própria Receita Federal, que a gente chama de DDA, e encaminhar os documentos digitalmente, mesmo porque na pandemia a Receita Federal não está atendendo presencialmente nesses casos. O que tem que fazer agora é regularizar, não dá pra deixar com pendência, pois os prejuízos são muito grandes. Você tendo um CPF com pendência de regularização, você trava a sua vida. Ocorre muito das pessoas aposentadas que fazem a declaração e aí trava, não consegue receber mais no banco, a pessoa passa num concurso público, depois não consegue tomar posse porque tem problema com a declaração. Então, o ideal é regularizar o quanto antes. Aproveitar agora que acabou os lotes do imposto de renda, então, quem entrou na malha fina agora, esse ano já entrou, a Receita Federal já processou todas as declarações, aproveitar e regularizar. Agora, Rangel, uma dúvida que eu tenho aqui, por exemplo, você disse, quem entrou na malha fina já entrou. Por exemplo, se a pessoa tiver que pagar alguma multa, não dá mais tempo dessa pessoa tentar enviar a documentação para tentar resolver o problema. Esse problema vai ser resolvido para o ano que vem? A multa tem que ser paga? Então, a Receita Federal, a malha fina de um ano, ela sempre resolve no ano seguinte, quando você tem que apresentar algum documento. Claro que você, durante o ano, você pode retificar. Se você entendeu que ficou alguma coisa errada, você pode retificar em qualquer época. Agora, para apresentar documentos é só no ano seguinte. Só que a Receita Federal, o que ela fez de um tempo para cá? Você pode antecipar a apresentação de documentos. Então, ainda está em tempo, dá para resolver esse ano ainda, porque a Receita ainda vai pagar esse ano os lotes residuais. Então, se você tem alguma restituição para receber e não recebeu, acabou os lotes, você ainda tem a opção de retificar a sua declaração, corrigir ela, ou então apresentar os documentos com antecipação, para que ainda esse ano ainda dê tempo para receber a restituição. Porque agora a Receita paga o primeiro lote residual agora em outubro, o segundo lote em novembro, o terceiro lote em dezembro. E a partir do ano que vem também, todo mês ela paga os lotes. Então, ainda dá para receber a restituição esse ano. O que não dá é para esperar e aguardar um alto de infração, que pode chegar a 100% do valor do seu erro. Então, não dá para esperar o alto de infração. Tem que resolver antes. Logo, né? Procurar qualquer contador, o seu contador, e ele vai saber orientar para que isso não ocorra com você. É isso que eu ia falar. O ideal é a pessoa, até mesmo a pessoa que faz a declaração sozinha, enfim, num momento como esse, se caiu na malha fina, procure um profissional, que é melhor você ser orientado por um profissional para você não correr nenhum risco. Você não tem mais margem de erro, não, viu? Angel, obrigada pela participação ao vivo conosco aqui para explicar a respeito disso, né? De quem caiu nessa malha fina.